Sabe por que eu tô segurando isso aqui? Porque eu sou um doce, meu bem. Bom, meus caros, vocês sabem que quando eu estou travestido desta forma maravilhosa e extremamente gostosa, que vai ter jogo bom pela frente. Obviamente que estamos falando de Doki Doki Literature Club, só que hoje a gente vai jogar mais um mod dele. Vocês lembram daquele mod lá bizarro da Sayori que a gente jogou, tá ligado? Aquele mod lá foi, meu, literalmente foi de chorar. Esse mod aqui parece que vai ser mais pesado ainda. Pelo que falaram, esse aqui é definitivamente o mod mais assustador de Doki Doki Literature Club. Esse mod se chama Pesadelo, tá? Ou Nightmare, como você preferir chamar. O nome já não me agrada muito, não, tá ligado? O nome já não me agradou muito, vai fazer o quê? Não tem que jogar, porque já estamos dividindo em piruque, nada. Eu vou me fuder pra caralho. Enfim, vamos partir direto pro que interessa, porque o meu vestido tá começando a apertar. Eu dei uma engordadinha, velho. Pra passar na bunda isso aqui foi difícil, cara. Foi bem difícil. Então eu tô ficando um pouquinho apertado. Então vamos partir direto pro que interessa pra eu poder ficar, ó, desnudo. E mandar nudos pelo mundo afora, tá ligado? Vamos ver se a tradução desse aqui, pelo menos, é bem feita. Ah, essa música me deixa animado. Essa música me deixa animado. Ok, ok, ok. Já começamos aqui com um bagulho de veras diferente, tá ligado? Isso aqui foi meio anticlimático, velho. Eu achei que ia vir aquela tela de título feliz, não. Esse é Doki Doki Literal do Pesadelo. Seu bosta. Você veio aqui pra se lascar, não veio pra se animar, não, cara. Tira esse vestido, seu otário. Esse mod foi desenvolvido em 9 horas, 6 por escrito, 3 em codificação. Rapaz, além disso... Ele pulou sozinho. Eu não apertei nada. A equipe por trás consiste em Boy Roo, Soulish e True Lover of Monica. True Lover of Monica. Olha o nome desgraçado, velho. Pode dar bom? Não pode, velho. O cara deve ter passado o dia inteiro no Devente Art, velho. Também temos que agradecer ao Anik Nora pelo seu arte e acesso público. E também ao Anik Nora para algo que você descobrirá mais tarde. Quando o jogo já começa a dar esses teasers aqui é porque o bagulho vai dar bom, tá ligado? Qual o seu nome? Em homenagem ao filme que tá pra lançar aí, da Turma da Mônica, eu vou chamar de Monicão. Afinal de contas, eu sou, modéstia à parte, o verdadeiro Monicão, não é mesmo? É o dia do festival. De todos os dias eu esperava que fosse aquele que eu estaria indo para a escola com a Sayori. Mas Sayori não está tendo... Sério? Sério que já começou assim, jogo? É sério? Já começou nessa parte? É sempre nessa parte? É sempre na parte da bosta. Sempre na parte da bosta, velho. Eu considerei ir até a casa dela para acordá-la, mas decidi que é um pouco demais. Achei que é um pouco cedo demais, tá ligado? Sai da minha cabeça, sai da minha cabeça. Tá, isso aqui é do jogo normal mesmo. Sai da minha cabeça antes que eu... Enfim, isso aqui me deixou muito em choque quando eu li, tá ligado? Mas um poema nunca acabou, ele só para de se mover. Detalhe que tá em inglês, né, mas... Ok. Nossa, a Mônica nem tá aqui, velho. Ah não, não vai começar com essas putareias de ficar parado numa tela, né, velho? Este poema é completamente diferente de tudo que Sayori escreveu. Mas mais que isso. Eu mudei de ideia. Eu vou pegar Sayori. Oh, vamos pegar, velho. Vamos pegar. Vamos pegar Sayori. Eu alcanço a casa de Sayori e baixo na porta. Eu não espero mais resposta, já que ela não está pegando o telefone. Eu abro a porta e me deixo entrar. Como que você se deixa entrar, Sayori? Ela é realmente uma cama pesada. É, desculpa. A tradução disso aqui não tá legal, velho. Não tá legal. Uma cama pesada, eu sei o que é uma cama pesada, mas o que é uma cama pesada... Larga de ser chato. E o engulo. Queria falar nada, não? Deixa eu ver. Eu não posso acreditar que acabei fazendo isso depois de tudo. Sayori? Acorda, modelo. Modelo? Não, a resposta. Eu gentilmente abro a porta. Vocês sabem que agora vai fuder, então já preparo o jumpscare. Sayori! É, já esperava. Já esperava pela bosta. Dane-se. Lásque-se. Já sabia disso. Imagem, splash, glitch? Glitch Notfall. O que é isso, velho? Isso aqui é novo. Happiness, splash, glitch? Porra. Oxe. Que diabos. No. 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 Isso não pode estar acontecendo. Eu suprimo minha vontade de vomitar. Eu disse a Sayori que estarei lá para ela. Disse a ela que sei o que é melhor e que vai ficar tudo bem. Então por quê? Como eu poderia estar tão sem esperança? Quê? Meu, tá tudo bugado. O texto tá escuro. Em cima tá tudo punctureado. Por que você me... Caralho! É a Sayori falando com a gente, velho. Eu pensei que você me salvaria. Sayori? Eu sinto muito. Eu tentei... Ai, mentiroso! Desgraça! Olha que você... Mano, essa fonte mais bugada é a pior de todas. Vou até botar outro fone para me fuder mais aqui. Ai! Ai! Não, não quero... Nossa, que susto, que susto. Que susto. Eu achei que era uma pessoa mesmo, velho. Damn it! O cara é meio gringo também. Essa é a quinta vez que tenho esse tipo de sonho. Eu tenho tido pesadelos desde que a Sayori morreu, mas nos últimos dias os pesadelos começaram a ficar mais agressivos. Já faz um mês desde a morte dela e tudo que eu fiz foi deitar na minha cama em outro. Todos compareceram ao funeral, inclusive eu, apesar do fato que eu sou o motivo pelo qual ela se enforcou. Seus pais estavam, além de devastados, e para a mãe dela perder, sua única filha era demais para ela suportar. Eu fui culpado de tudo e, honestamente, eu não a culpo. Eu era o mais próximo de Sayori, mas eu não sabia de nada. Eu não consegui salvá-la. Se eu pudesse voltar no tempo, se ao menos eu soubesse antes, talvez eu pudesse ter... Meu celular quebra minha cadeia de pensamento com a campainha de notificação. Olha a campainha filha de uma desgraça, velho. Campainha alta do demônio, velho. Eu verifico meu telefone. 500 mensagens não lidas e todas são das meninas. Eita, crush supremo. Quando foi a última vez que eu verifiquei meu telefone? Uma semana, talvez duas. Eu não sei e nem me importo. Falei todas as mensagens não lidas que, em sua maioria, pediam meu bem-estar e expressava sua simpatia pelo que acontecera. Todos os textos me fizeram sentir amarga. Amargo? Mas ao ler... A não ser que a gente seja menina. Mas ao ler o último texto, um arrepio percorreu uma espinha. Quer ver o que dá Sayori no último texto? Meu Deus. O texto era de Mônica e dizia... Eu tenho algo importante que preciso contar. Me encontre no clube depois da escola. Eu sei o que realmente aconteceu. Eu sei porque Sayori se matou. Não foi porque ela se matou? Poderia haver outro motivo? E se sim, por que ficaria quieta agora? Cheio de perguntas que precisam ser respondidas, eu decido me preparar e ir para a escola. Quando saio, a luz lá fora me cega momentaneamente. Não demora muito para eu recuperar minha visão. Eu então olho para o caminho que leva à casa de Sayori. O peso disso é tão difícil de descobrir, mas tem que aceitar o fato de que ela se foi para sempre. Eu suspiro e viro para o outro lado. E a música parou de novo. Que? Não! Porra é essa? O que? Você... O que que é isso? O que a porra estava naquela? Isso foi tão perto do meu ouvido esquerdo e do meu corpo... Mano, eu fiquei com arrepio agora, viado. Eu juro que eu fiquei com arrepio, velho. Meu corpo todo começa a tremer e parece que meu coração foi para a minha garganta quando o sangue escorre no meu rosto. Sinto uma presença atrás de mim, mas não me atrevo a olhar para trás. Nem fudendo, velho. Aquela voz. Suava como ela. Aí a música continua. Você acabou de ouvir uma porra dessa? E você vai botar a música tranquila? Mas antes que eu pudesse pensar em outra coisa, meus instintos me manifestaram e eu corri para a escola mais rápido que minhas pernas podiam me carregar sem sequer olhar para trás. Ao chegar na escola, eu caio em um banco próximo, ofegando por ar. O que foi isso agora? Estou começando a imaginar coisas? Não, isso parecia real demais para ser imaginário. Eu questiono enquanto faço meu caminho para a aula. No caminho, eu passo pela aula em que Sayori estava e vejo um vaso com uma rosa vermelha... Agora deu bad. Agora deu bad. Quando eu entro na minha aula, todo mundo ficou surpreso ao ver e me voltar. A maioria deles que estavam conversando agora permaneceram em silêncio, enquanto alguns vieram até mim expressando suas condolências. Antes do professor iniciar a aula, ele primeiro expressa suas condolências e tenta confortar-me de certa forma. O tempo passa e assim a aula acabou. Eu pego minhas coisas e vou em direção ao clube de literatura. Este corredor vazio, ela costumava passar por aqui. E eu estava sempre avisando para não quebrar as regras. Esse lugar dói. Há muitas lembranças das quais eu não quero ser lembrado. Tentando não pensar, olho para baixo e rapidamente caminhe em direção ao clube o mais rápido que pude. É, o jogo está dando mais... Eu ia falar que o jogo está dando mais bad e o cara foi peidou no meio do jogo. Gente, eu esbarrei em algo. Me desculpe. Opa! Ei, veja onde você está indo. Monicão, você voltou! Sim. Onde você esteve todo esse tempo? Você nos deixou todos... Você deixou todas preocupadas. Sim, desculpe por isso. Eu simplesmente não senti a vontade de ir à escola ou fazer qualquer coisa. Eu posso entender isso. Também não posso acreditar que Sayori se foi. E você é o mais próximo dela. Então eu acho que você é mais rude do que qualquer outra. Oi? Mais rude? Eu acho que queria dizer hurt, né? Machucada, sei lá. Enfim. Mas isso significa que você tem que ser mais forte que todos nós. Então, ah... Mantenha... Manter-se forte. Obrigado, Natsuki. Então, onde você está indo? Para o clube de literatura. Mas por que? O clube de literatura é satisfeito. Espera o quê? Sim, uma semana depois do funeral, Monika dissolveu o clube de literatura. Até porque não tinha muita coisa pra dissolver, né? Três mina louca só. Pra dissolver. Não é fácil. Oh, por quê? Ela disse que algo parecido com nada de bom pode vir desse clube e que algo deu errado. Que ela simplesmente não podia fazer nada para consertar. Eu percebi o que ela quis dizer. É que o clube não é mais o mesmo sem Sayori. Algo de ruim aconteceu que foi demais pra ela lidar. Mas novamente eu posso estar errado. Ela não foi muito clara sobre isso, entendo. Mas na verdade foi Monika que me disse para vir visitar o clube. Ela disse que é algo importante que ela tem para me dizer. Algo relacionado a Sayori. Morte prematura. Mesmo? Você não parece tão surpresa. É porque antes que o clube fosse dissolvido, Monika estava agindo de forma estranha. Ela não estava agindo como ela mesma. Eu entendi se é devido o que aconteceu, mas não foi isso. Algo está errado e quero descobrir o quê? Eu vejo. Você também quer vir? Isso. Mas primeiro deixe-me pegar a Yuri. Yuri? Por quê? Porque eu não sou a única que está preocupada e acho que ela gostaria de ouvir isso. Espero por mim, tudo bem? Não. Não. Volto num piscar de olhos. Mas aí... Natsuki sai logo antes que eu pudesse completar minha sentença. Bem, acho que posso esperar um pouco. Eu me inclino na parede fechando os olhos. Pensando no que aconteceu essa manhã. Eu estava realmente imaginando coisas? Eu me pergun... Ah, não, velho. Não, velho. Não, cara. Eu rapidamente olho em volta, mas não há ninguém nesse corredor vazio, exceto eu. Sayori? Parecia com ela. Eu podia jurar que eu ouvi. O que está acontecendo comigo? Começo a procurar na sala de aula nesse andar, mas sem sucesso. Cara, até agora esse mod está muito bom, cara. Porque eu estou muito envolvido no bagulho. Parece que eu estou jogando uma continuação primórdia de Doki Doki, velho. Quando a merda bater, vai bater com força e a água vai vir com tudo na sua nádega esquerda, velho. Se prepara. Estou com um mau pressentimento sobre isso. O clube de literatura tem que vir ao... Litro! Nossa, cuzão! Parece São Paulo, velho. Anoitece num piscar de olhos, velho. Cada centímetro do meu corpo está me dizendo para correr e se esconder. Véi, virou Resident Evil 2 o bagulho, tá ligado? Ou então eu sou o passo escondido. Nossa, nem fudendo, nem fudendo. O jogo não faz isso, o jogo não faz isso, o jogo do caralho. Olá, tem alguém aí? Em inglês, porque a gente é gringo. Hello? Is anyone there? Eu estou com medo. Sem resposta. Eu posso me arrepender de fazer isso, mas se eu voltar, tem que haja algo atrás de mim que eu não quero encontrar. Eu vou em direção aos passos. Cê é burro! E o burro, man! Cara, é muito trouxa, velho. Tinha que ser eu, cara. Tinha que ser eu. Meu batimento cardíaco aumenta e eu começo a suar. Minha respiração aumenta rapidamente e o medo lentamente me consome. Ligando ao final do corredor, ainda não consigo encontrar ninguém. Ai, Jesus! Nossa, velho, essa porra dá repio, cuzão do caralho. Eu olho de onde esse sussurro veio e vejo uma figura se movendo para o lado esquerdo no final do corredor. Com licença, espere. Esperar o quê? Sai daí! Pula a janela, desgraça! Vai pra rua! Vai pro subway lá, velho! Porra, corro mais rápido que posso e enquanto faço, o corredor fica escuro e não consigo mais ver por onde estou indo. Tudo que posso fazer agora é seguir em frente. Pode fazer o seguinte, velho. Siga em frente! Olhe para o lado! Se liga, não mexe isso na batida do cavaco! Ai, não sei por que que eu cantei isso. Nesse ponto eu temo pelo pior, rezando para que tudo isso seja um grande pesadelo. Então eu bati em água... Porta! Oh, porta! Porta! Vocês acham engraçado o jeito que eu falo porta? Porque já me abordaram pessoas falando que eu falo porta engraçado, porque eu falo porta. Depois de esfregar a cabeça para... Coloquei minhas mãos na porta sentindo o jeito de encontrar a maçaneta. Não tem maçaneta, então eu não posso abrir a porta. E que assim eu a encontrei. Eu posso ver a luz irradiando logo abaixo da porta. Eu ouço o passo vindo atrás de mim e fica mais perto e mais alto cada segundo. Cristo, mano. Nossa, velho. Vimos a luz. Travou o jogo. Com pressa eu abro a porta e depois de atravessar eu fecho a porta com toda a minha força. Quando meus olhos se ajustam eu vejo que estou no clube. Mais uma vez um quarto vazio. Espere. Calma, 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 calma. Puta, agora fodeu, porque uma se chama Mônica e o filho da puta se chama Monicão. E agora? Respire fundo, Monicão. Eu olho em volta e então percebo que estou no chão e que Yuri está segurando minha mão com força, assustada com a minha reação. Yuri? Por favor, não se esforce. Eu posso ver o Natsuki se escondendo atrás da Mônica, tremendo de medo também. Nossa. Eu tomo meu tempo para relaxar, tomar um suco de laranja e lembrar da minha compostora, enquanto as meninas começam a falar entre si, mas ainda mantendo seu olhar em mim. Sentindo-me lembrado, eu me levanto. Você se sente melhor? Yuri caminha em minha reação com uma garrafa térmica na mão. Se você quiser, posso servir um pouco de Shaolong para alivar seus nervos. Tudo bem, estou bem. Mas como cheguei aqui? Quer dizer que você não se lembra? Não, não tenho ideia do que aconteceu. Um momento, estou esperando o Natsuki e no próximo tudo fica escuro. Eu ouço vozes e alguém correndo pelos corredores escuros. Enquanto sigo, vou para o clube e depois... Então? Eu... Você? Tudo bem que eu não tinha feito voz para ela até agora, mas eu vou fazer. Eu vejo o Sayori pendurado bem na minha frente, enquanto tudo em volta se torna uma bagunça e estou com muito medo de piscar, velho. Oh, meu! Pessoal, eu estou ficando louco. Ué? Ué? Gente, por que vocês não dizem nada? Diga alguma coisa. Mônica avança. Mônica, você entrou no clube sozinho. Tivemos uma breve conversa sobre como você perdeu a sala do clube. Isso não é tudo. Você não sou como você mesmo. A maneira como você falou, a maneira como você agiu, era como se eu estivesse falando com uma pessoa diferente. Sim, e quando eu cheguei com o Yuri, você me cumprimentou como... Curti... Curti... O que? Pera aí. Quem é ela? Diga-me quem é ela. Sayori. O quê? Como não posso ter memória de tudo? Ah, entendi. A gente chamou ela de Sayori. Ah, entendi agora. Oh, tradução do caralho. Como não posso ter memória de tudo isso acontecendo? Então, do nada, seu padrão de fala começou a desorientar e você começou a ficar furioso. Mônica conseguiu prender você e ela tocou sua testa, depois do qual você finalmente se acalmou. Mônica, o que você fez com ele? Eu explicarei isso em um momento. O que está acontecendo comigo? Pode ser que devido ao choque da tragédia, você possa ter desenvolvido a esquizofrenia. Esquizofrenia é algo que você desenvolve? Achei que era algo que passava, tipo, do... Não entendo, sou médico, não entendo. Isso normalmente seria o caso, mas isso é diferente. Como assim? Bem, ok. O que você quer que eu diga agora? O que quer que eu diga agora pode parecer loucura, mas sei que você vai entender. Não, não vou. Por favor, mantenha a mente aberta, certo? Ok. Sim. Tudo bem. Mônica respira fundo e continua. Ela vai falar que ela controla a porra toda. Então, isso remonta antes da morte de Sayori. Eu tenho... Bem, eu meio que temperei com os arquivos de personagens de Sayori e aumentei seus traços ruins para fazê-la parecer ruim. Eu nunca pensei que ela tentaria se matar e quando fez, um erro surgiu. Tentei excluir o arquivo de caracteres de Sayori, pois o erro estava vindo disso, mas não deixou. É que tudo está horrivelmente errado. Seu arquivo está corrompido com vírus desconhecidos e... E? Sayori está presa entre os mortos e os vírus. Caralho! Então é uma história sobre o jogo mesmo, dentro do jogo, que basicamente foi acontecer o que aconteceu, só que aqueles erros estranhos eram um vírus que a gente pegou, e agora por isso que está acontecendo essas capirotagens. É um... Cara, que genial, velho! Pô, gostei pra caralho disso aqui, velho! Mônica, o que você está tentando dizer? Sayori ainda está aqui. Mas não como ela mesma, mas como uma entidade que está tentando preservar a sua existência dentro do jogo. Um frio repentino desceu pela minha espinha. Mas por mais ridículo que pareça, por alguma razão, eu acredito nela. Mônica, isso é um absurdo! Você está dizendo que estamos todos presos em algum jogo e você pode manipular nossos arquivos? É a razão pela qual Mônica... Por que a Yuri está com essa cara de pão mole, velho? E a razão pela qual o Mônica está indo enlouquecer é por causa de Sayori tentando basicamente substituí-lo? Basicamente sim. Eu também acho difícil de acreditar. Claro que você faria. Você não é autoconsciente. Mônica, eu posso falar com você em particular? Ahn... Certo. Eu e Natsuki vamos em direção ao armário, enquanto Mônica e Yuri continuam discutir uma com as outras. Eu sei que a Mônica também foi rude, mas o que ela está dizendo é apenas louco. Ela está basicamente dizendo que ela foi a razão pela qual Sayori bem, você sabe. Eu recebo muito, mas muito... Mas Mônica não é do tipo que faz piada sobre algo tão sério quanto isso. Eu acho que eu errei no começo, né? Eu recebo... Ah, eu recebo muito... Eu acredito em muita coisa, mas Mônica... É, enfim. Bem, você está certo sobre isso, então eu vou te dar muito. Então talvez ela esteja em algo que não sabemos. Mesmo assim, eu acho que Sayori é uma espécie de demônio ou vírus. Ou você... Ou o que quer que você possa chamá-lo está fora para nos fazer soar estúpido. Eu sei, mas depois do que vi, acho que não é tão improvável. E... 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 Ai, meu Deus! Meu Deus! Essa porra está sussurrando na minha orelha! Eu estou arrepiado! Quero dar! O que é isso? Por que você parece que viu um fantasma? Natsuki? Sim. Você escuta naquele... Ouvir o quê? Eu faço... Existe algo atrás de mim? Não, mas tem alguma coisa atrás de mim? Não. Monicão? Sim. Eu estou assustada. Eu também estou... Ai, atrás de você! Tá porra, cuzão! Caralho, véi! Caralho, mano! Mano, acho que a porra arrancou os olhos da porra, véi! Corre e pega a mão de Yuri e Monic corra pra fora. Nossa, está tudo escuro pra caralho ainda, véi! Nós dois corremos... Nós três, né? Nós corremos em um corredor sem fim, parece que estamos correndo há horas. Incapazes de correr ainda mais, paramos para recuperar o fôlego. Eu sinto muito. Eu não acho que possa correr mais. Tudo bem, Yuri recupera o fôlego. Droga, Natsuki, tudo o que está acontecendo agora. É exatamente como as coisas acontecem no meu livro. Seu livro? Sim, sobre um grupo de amigos que é massacrado por um deles. Não sei como ou por que isso está acontecendo conosco. Será que o livro está relacionado à entidade? Queima essa porra junto com Game of Thrones, véi. Mentira, não me odeio. Eu gosto de Game of Thrones, tá? Ainda não estou familiarizado com códigos e arquivos, mas considerando a situação... Bem, como a história termina? Ai! Por que você me deixou morrer? Eita porra, véi! Nossa, que que é isso, cara? Eu pego a mão de Monic e seguro. Monic, eu estou bem. Eu sinto muito, Monicão. Se eu não tivesse mexido com os arquivos, eu tentei salvar todos os outros. Estou vendo o clube de literatura, mas não funcionou. Eu não acho que possa me salvar, mas eu posso salvar... You. Que que foi isso? Não, não faça... Que que foi isso, véi? Muito aleatório, tá ligado? Isso foi muito aleatório, tá ligado? Posso salvar você. Não, não faça isso, Monicão. Eu mereço que está vindo pra mim. Mas se isso significa que você estará seguro, eu estou bem com isso. Por favor, não diga isso. Exclua o jogo e não volte. Talvez então pode haver um dia mais brilhante, mas até esse dia chegar... Não, não faça. Eu te amo. Tá, 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 tá. Até agora... Até... Até agora... Os jogos estavam me localizando como Desktop PC Gabriel Azevedo, que é o nome do meu bagulho. Por que que essa porra me achou agora como Gabriel Azevedo? Sem o Desktop. Eu não mudei... Eu juro, eu não mudei nada. Nada no PC. Nada. Porra, véi. Por favor. Game Desable Successful. Ok. Acabou? Não, não, véi. Volta. Dá pra voltar? Caraca. Game is over, fã. Puta, você não pode jogar de novo, cara. Acabou o rolê, velho. Caralho, não dá mais pra fazer nada, mano. Aí prolou, véi. Puta, eu tava muito intrigado no bagulho, véi. É, não dá. Ele não deixa mais abrir o jogo, véi. Será que não tem nenhum jeito, véi? Eu quero salvar as minas, véi. Puta merda, véi. Tá, eu confesso. Esse mod foi legal pra cacete, véi. Bizarro, especialmente com as vozes sussurrando a minha orelha. Eu não sei se eu prefiro esse ou se eu prefiro Sayor's Date, tá ligado? Sayor's Date literalmente me fez chorar de medo. Esse aqui não me fez chorar, mas eu fiquei muito em choque, eu fiquei muito arrepiado. Os caras colocaram um capricho tão sensacional aqui, véi. Tão sensacional, véi. Em questão de vozes, em questão da história que te envolve, tá ligado? Pena que é curto, véi. Por isso que eu também tô jogando assim em vídeo, porque eu vi que é curto, véi. Mas, cara, seria muito legal se tivesse mais coisa. Agora eu quero ver mais. Eu quero mais Doki Doki. Eu adoro esse jogo, véi. Eu adoro esse jogo, cara. Esse jogo, os mods, véi. A fandom dele não cansa de surpreender, tá ligado? Não cansam, véi. Mas, enfim. Eu acho que é isso aí, então, galera. Doki Doki Literature Club Pesadelo. Zerado. Definitivamente, algumas pessoas terão exatamente um pesadelo no final desse dia. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei bastante do jogo. Se vocês gostaram do vídeo ou do jogo, deixem o like aí embaixo. Pra fortalecerem o canal, se vocês não estão inscritos, se inscrevam. Que a gente traz tudo e mais um pouco sobre terror e zoeira, tá ligado? Especialmente terror. A zoeira vem como um brinde. E é isso aí, meus queridos. Eu acho que vou me despedindo por aqui. Eu preciso processar um pouco mais sobre esse jogo. Entender o que eu acabei de absorver. Que isso foi muito bizarro. Eu acho que o fato da Sayori não aparecer no jogo, na maior parte. Só ficar cochichando e pensando, cara, isso foi muito louco, velho. Foi muito louco. Eu gostei demais, velho. Enfim, é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um beijo. Falou. Até a próxima. E tchau. Uh!